Bom dia galera O rolê hoje é iguape O rolê hoje é igua Encontramos mano aqui Estão indo para o mesmo rolê Da hora a brincadeira Estamos levando as motos menores agora Hoje a gente vai um pouquinho mais na moral Parece que foi combinado mano A gente trocou ideia mas Ia se encontrar na estrada Encontramos na saída Dá uma estigadinha aqui Vou passar para o pessoal deles E aí 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 É moto que não acaba mais hein E aí 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 Da hora Show de bola E aí Domingo começou assim hoje Já começou pegado o negócio Já começou a pegar o pessoal agora que tá vindo lá na tocada um pouco mais baixa para a seguir E aí E aí E aí Que falou galera Fica todo mundo na paz E aí E aí E aí Logo menos voltamos com mais um Fui Obrigado.